Boa, boa, boa! Eu tô aqui com o GT e a gente acabou de gravar mais um episódio do Unicash, onde a gente trouxe o quê? Hoje nos Segredos pra se tornar um empresário de sucesso dentro do Smart Place. Boa, eu compartilhei um pouquinho do que eu tenho realizado no nosso negócio. Afinal, né, a gente já faturou nos últimos anos mais de 200 milhões de reais de faturamento. E só nos últimos 12, mais de 100 milhões de reais de faturamento. Então, se liga aí, clica em Saiba Mais e assiste agora ou escuta agora. Já tá nas principais plataformas e a galera vai aumentando. Então já tá no Spotify, já tá no YouTube, já tá no Google, já tá na Apple Music, em todas as plataformas pra você. Então bora, clica em Saiba Mais e vem.